E aí, aqui na voz do seu amigo MC5 original, baseados, fumados em fatos reais E aí, DJ Papaléguas, produção de alto nível E aí, Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo A combinação perfeita, o paredão e a bunda dela A combinação perfeita, o paredão e a bunda dela E a combinação perfeita, o paredão e a bunda dela Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vem morena, vem branquinha, vem gordinha, vem magrela Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas A combinação perfeita, o paredão e a bunda dela A combinação perfeita, o paredão e a bunda dela E a combinação perfeita, o paredão e a bunda dela E a combinação perfeita, o paredão e a bunda dela Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vem morena, vem branquinha, vem gordinha, vem magrela Vem morena, vem branquinha, vem gordinha, vem magrela Vai quica gostosa, vai sobe mexendo as pernas Vai quica gostosa, vai sobe e mexer nas pernas Vai quica gostosa, vai sobe e mexer nas pernas E aí, Fael, detona Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo